E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Fernanda Lacerda conseguiu apenas 9,53% dos votos da preferência do público e foi a sétima eliminada de A Fazenda 10. Logo após a eliminação do modelo, Rafael Willio comemorou muito ao ver o cantor Léo Strondo retornar à sede. O ex-polegar gritava sem parar, mais uma que acertei, mais uma, acertei mais uma vez. Para nossa surpresa, Kaique Aguiar não demonstrou tanta tristeza em sua namorada ser eliminada, pois quando Léo Strondo voltou para a sede, o peão bateu palmas. Rafael Willio estava tão feliz e não parava de mandar indiretas, aqui se faz, aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. A menina acha que pode falar o que bem entender na televisão, fazer humilhação e depois sair numa boa. Depois de tudo que ela fez pelaquela menina, cara de pau, disse Rafael Willio com muita firmeza. O que acharam do posicionamento do ex-polegar? Deixe sua opinião nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam em nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. E aí